Esse jogo já tinha acabado, né, velho? Esse jogo aqui. Esse plano turco gosta de entregar, né, velho? Salve, Gal. Salve! Gal tem como dar um recado ao BT. Avisa que as Kindi 500 que ganhei há dois semanas e ele não me deu ainda. Eu passei a dívida pra a Giota, mas pra lá fica tranquilo que ele não mata, só bate. Ué, caralho, velho. Aí é complicado. Alô, garotinho! Alô, garotinho! Um salve!